Creio que este fórum torna-se numa nova força de amizade e cooperação, aprofundando o conhecimento mútuo e intensificando intercâmbio cultural. A opinião da juventude é importantíssima porque nós vivemos na pele todas as dificuldades e desafios que nós temos de enfrentar e é muito importante a juventude estar devidamente organizada para ser ouvida. É muito fácil reclamar e falar mal das situações em grupinhos, mas precisamos nos organizar enquanto associações, enquanto federações, para termos meios burocráticos e legais de sermos ouvidos.